É um baião, peixe misturado com carne, carne misturada com peixe, um boxe de peixe, um boxe de carne, um boxe de peixe, um boxe de carne. Que atrapalhada é essa? Vai ser só peixe. Pessoas que eu nunca soube, tem pessoas que nunca trabalharam aqui, nunca souberam o que é trabalhar aí no mercado. Um boxe lá na parte do peixe. Covardia, covardia. Olha aí, eu fico beixa, sabe? Eu acho que quem organizou essas entregas de boxe lá não sabia quem trabalhava, não sabia quanto trabalhava. Era para fiscalizar. Gente, vamos ver quem trabalhava. Gente, vamos ver quem é que tem ponto antigamente. Não, jogaram lá e pronto. Eles não querem saber. Eles não estão olhando para o povo, eles não estão olhando para ninguém. Então olha só para o que eles vão lucrar. O que eles vão receber depois. A prefeitura jogou na mão dessa firma e a firma está trabalhando. É o trabalho dela, certo? Mas elas tinham que ver que a prioridade é de quem trabalhava no mercado. Como que é que eu vou pagar? Ah, agora baixaram para 300. Era 600, a gente falou e reivindicou, agora é 300. E quando a gente paga os 300 reais, olha aí, vamos raciocinar comigo. Paga os 300 reais, quando for no dia de receber tem que pagar mais 250 para receber a chave. E nem imobiliário se faz isso. Pelo que eu sei, dá o calção. Quando é para receber lá, recebe a chave e indo para casa. O que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, o mundo virou de perna para o ar. E a Tapipoca é uma Tapipoca pequena. É uma cidade pequena do interior de Fortaleza, gente. Não é uma cidade grande, não. Nós não estamos em Fortaleza, não. Nem no mercado de São Sebastião é dessa forma. Vamos ter que botar piso. Vamos ter que botar tudo. Vamos fazer o quê? Vamos, não vamos entrar? Não é direito a gente receber tudo? É. Para poder pagar um aluguel? É isso aí, gente. Estamos juntos. E vocês têm direito mesmo? Porque o que dá muita raiva é isso daí, gente. Que nunca pegou no caráter box lá dentro. Sim. E outra coisa, a gente... Tem que falar com esses três vereadores para falar para vocês. O Wesley, o Gustavo e o Daceto. Falar agora, quarto ou depois. Porque quem tem que ganhar é vocês que eram donos do boxe. Não quem nunca pegou em peixe tem boxe lá dentro. Perdeu um. Perdeu um. Perdeu um. Só, tá bom? É show, papai. É show, papai. Valeu. É, nos ajude aí, Éz. Viu? Você é o vereador mais bem votado. Ele está aqui, pode ser por você, viu? Vamos ajudando aí, viu? Valeu. É show, papai. Boa noite.